O que vai tornar a medicina preventiva efetiva? Olá, meu nome é Letícia e eu sou médica veterinária da Pet Vida. Hoje vamos falar um pouquinho sobre medicina preventiva. A medicina preventiva é um assunto relativamente atual e muito importante. Anteriormente, os médicos veterinários saiam preparados apenas para curar doenças. Nós estamos falando de prever, prevenção. O papel da medicina preventiva é atuar no bem-estar e saúde dos cães e dos gatos, aumentando sua longevidade. Os programas de prevenção vão reduzir e minimizar problemas comuns que podem ser evitados com simples orientações e informações corretas, sejam elas nutricionais, farmacológicas ou vacinais. O que vai tornar a medicina preventiva efetiva? Nada mais, nada menos que idas periódicas ao seu veterinário, para que ele possa avaliar o seu PET de maneira detalhada e cuidadosa. É o momento para tirar todas as dúvidas. O seu médico veterinário vai poder fazer uma boa anamnese, um detalhado exame físico, avaliar todos os sistemas do seu PET. É o momento para definir qual o protocolo vacinal, qual o melhor vermífugo, quais as frequências dessas medicações, sobre as orientações da cavidade oral, quais que são os cuidados odontológicos que se deve ter, qual que é a melhor ração para o seu PET. É o momento de falar sobre vacinas, uma oportunidade do seu médico veterinário monitorar e conseguir diagnosticar de maneira precoce algumas doenças comuns para cada faixa etária ou até, se ele tiver uma raça, algumas doenças que são predispostas daquela raça. Talvez vocês já estejam se perguntando qual frequência vocês devem ir ao veterinário. Na fase jovem, até um ano, as idas ao veterinário são mais frequentes, pois é um momento muito importante para que se tire todas as dúvidas e que seja estipulado o protocolo vacinal do seu cão ou do seu gatinho. No caso dos cães, existem diversas vacinas no mercado de doenças importantes que são consideradas zoonoses, como a leishmaniose. É uma doença que anteriormente não poderia ser tratada aqui no Brasil e os animais que fossem diagnosticados com leishmaniose eram encaminhados para a eutanásia. Hoje existe a vacina e ela deve ser sim incluída nos protocolos vacinais de todos os cães. Lembrando que o tratamento da leishmaniose é muito mais caro do que o esquema de vacinação para preveni-la. Além de definir o protocolo vacinal, também é definido o protocolo nutricional, qual a melhor ração, qual frequência ofertar, falar sobre endo e ectoparasitas e também planejar a castração do seu pet, que é um ponto muito importante na medicina preventiva. A castração em cães e gatos vai reduzir mais de 80% a chance de desenvolver tumores na fase adulta, tanto os machos quanto as fêmeas. Já na fase adulta, as idas devem ser no mínimo anuais, com a implementação de exames laboratoriais de rotina. A partir dos 10 anos, as idas devem ser no mínimo a cada 6 meses, com indispensável implementação de exames laboratoriais e de imagem. Acompanhando os exames semestrais do seu cão ou do seu gatinho, o médico veterinário vai ter a oportunidade de diagnosticar de forma precoce qualquer alteração que venha a surgir. Praticar a medicina preventiva significa proporcionar qualidade de vida para o seu pet, além de ser considerada uma estratégia econômica, levando em consideração que tratar é muito mais caro que prevenir. E quando eu falo em qualidade de vida, não é somente para o seu cãozinho e seu gatinho, também é para toda a família, pois não há preço que pague a tranquilidade de saber que os seus pets estão felizes e saudáveis. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de seguir o canal, nos vemos na próxima, tchau tchau!